Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma rapidinha aqui do nosso canal Muito prazer, eu sou o Silveira do canal Silveira CX E hoje eu vou falar sobre o mercado pago E hoje pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui O pagamento da minha terceira fatura Hoje é 22 de nove de 2021 Fechamento da minha fatura hoje, viu galera Só que eu paguei um dia antes, no caso eu paguei ontem, dia 21 E quando chegou pra mim aqui hoje o fechamento do mês de outubro Ele formou o seguinte Francisco Ferreira, fechamos a fatura de outubro do seu cartão mercado pago Aí mais abaixo aqui ele fala Não há gastos pendentes de pagamento Seu limite é de 269,06 Bom pessoal, esse foi o limite que eu paguei ontem Da parceira aqui do meu cartão Esse valor e já foi liberado E aí até agora não consegui nenhum aumento de limite Como eu falei anteriormente O mercado pago está com essa função do cartão de crédito Uma função nova E até o final do ano aí creio que não vai ter aumento de limite Porque ainda tem muitas pessoas na fila de espera Aguardando a liberação da função crédito E pra poder aumentar o limite a gente sabe aí Que tem que passar alguns meses Movimentando a conta, fazendo pagamentos Comprando e pagando aí certinho Pra poder montar o seu histórico de cliente aí na plataforma E como vocês podem ver Essa terceira fatura paga Não consegui nenhum aumento de limite Mas é isso galera A gente continua aqui na expectativa Comprando aí no cartão Pagando antes do vencimento E especialmente antes do fechamento Até chegar a hora do aumento aí Pra nós clientes Ok Bom pessoal O vídeozinho rápido aqui Tá bom Comente aqui abaixo Qual a fatura que você já está pagando aí Do seu cartão mercado pago É a primeira, segunda, terceira Ou até mesmo a quarta Comente aqui abaixo Tá bom Informe aí Se você também teve seu cartão Liberado na função crédito Tá bom E vou ficando por aqui Com essa rapidinha Tá bom Espero ter aí Te dado um toque Se gostou Deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal E a gente se vê No próximo vídeo Valeu E a gente se vê A CIDADE NO BRASIL